É, tem que ser, opa, tem que ser contrato de eliminação pra dar certo. Quando acabar, quando a gente estiver extraindo, lembra de dropar a munição pra mim, Rafael e Betinho. É que eu tô juntando aqui pra missão, vou ter que juntar munição. Ah, tem um, tem um forte aqui ó. Alguém tem chave do forte aí, cartão do forte aí. Tá, tá, tá. É, tá. Certa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o trem aí. Fica ligado aí. Tem que ser contrato de AVI. Vamos lá no forte. Tô com a chave forte aqui. Tô vendo um forte inimigo. Tô com a chave aqui. Cartão. Venha aí. Venha aí, Béci. Estou achirando aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vai dar tempo. Tchau, tchau. 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 Não tem uma chave no shopping 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 ó tem bastante plaqueta aqui ó vocês estão deixando para trás e está sem aí ó acho que não tem mochila aqui ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Um minuto, hein. Um minuto, hein. Um minuto pra poder matar. Um minuto pra matar. Tão atirando aqui. Vai embora. De ré que cê tá indo? Cê tá indo de ré, é isso mesmo? Oxi. Tá no segundo andar, hein. O Rafael tá ficando craque nessa porra. Vamos fazer o refém agora? Vamos fazer o refém agora, né? Não atira em mim. Fazer o refém pra extrair, né? Dois minutos. Tá na hora. Caralho, o Rafael pula em cima, mano. O Rafael pula em cima do boot, tu viu? O Rafael pula em cima do boot. Não atira em cima do boot. Não atira em cima do boot. Não atira em cima do boot. Por que? Tá aí, Pesci. Me acertaram! Cor de pé! Me ajuda Tá mais difícil de matar o FizzBooting especial, né? Ô, Betinho, antes de botar ele lá, dropa a tua munição pra mim Cuidado com a mira, cacete! É, eu tenho que extrair com... Eu tô somando, né? Vai somando, vai acumulando São 2.500 munições de... Dropa aí, Rafael! Dropa aí, Rafael! Dropa! De falde, fuzil... Ok. Não é uma escopeta não. Bora. Pode soltar ai. Ai ai. É pistola, fuzil e falso. F.A.N.L. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. 36. É. É escalão 5 da legion. F.A.N.L. 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 Ficou a chave do subterrâneo de Albagra lá. Dá pra fazer bastante loot lá também. Vou levar e vou trocar o meu operador Vou botar o operador xixi lento aqui Que a gente faz loot lá Tô pronto Tô pronto Tô pronto Queria mesmo botar uma suspensão a ar no carro Mas não tem dinheiro pra isso Não queria Querer não é poder né Betinho Olha isso Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom